9 de julho de 1932, estamos caminhando para os 90 anos da revolução constitucionalista, a revolução que deu o norte para o estado de São Paulo e também para todo o Brasil. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com personalidades que entendem do assunto. Toda semana uma pessoa despida aqui com o seu conhecimento, a sua sabedoria e fala sobre isso. Foi uma guerra. São Paulo quis se separar do resto do Brasil, na verdade, quis se separar ou não do resto do país. Tudo isso aí nós estamos esclarecendo nessas entrevistas via online. De Piracicaba, a terra onde o peixe para, nós vamos agora para Itapira, divisa com Minas Gerais, que foi inclusive palco de incansáveis, incontáveis casos aí durante a Revolução de 32. Nós temos a honra de receber aqui a presença do Eric Apolinário, ele que tem muita história para contar a respeito desse assunto que nós estamos abordando, que já está na ponta da linha. Vamos lá, pode ligar o microfone, Eric. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, espero que a gente possa trocar uma meia horinha aí, uns 40 minutos de uma boa conversa sobre esse tema ainda tão atual, né? Movimento Constitucionalista de 32, essa guerra civil que arrasou todo o estado de São Paulo, né? Muita história interessante para a gente contar. O papo é bem descontraído, até engasguei aí, ia retomar a nossa live aí, nossa gravação, mas vai que vai, é um bate-papo mesa de bar, só está faltando a cerveja, viu, Eric? Para te bater um papinho aí, para descontrair, sem prévias perguntas, inclusive, a gente vai perguntando conforme o que você for falando, né? Mas eu gostaria de saber quem que é o Eric Apolinário, o que que ele faz, qual a sua dedicação no dia a dia? Enfim, fala um pouquinho sobre você para nós. Bom, sou Eric Apolinário, autor deste livro Inverno Escarlate, Vida e Morte nas Trincheiras do Front Leste. Sou aqui de Itapira, historiador, trabalho no Museu Histórico da cidade já há alguns anos e aí há uns bons 10 anos a gente já está nessa luta para a preservação da memória de 32, né? Nessas pesquisas incansáveis. Então, trabalho no Museu Histórico, atualmente estou trabalhando em mais dois livros, duas publicações que vão sair ano que vem, uma delas, inclusive, sobre 32, uma pesquisa extensa, incrível, inédita, sobre o Correio Militar. Eu estou escrevendo a quatro mãos, junto com o Reinaldo Macedo, que é um colecionador filatelista, né? O cara sabe tudo sobre selos e, principalmente, sobre tudo o que aconteceu no Correio Militar Paulista durante a Guerra de 32. Então, a gente juntou as minhas pesquisas históricas com todo esse conhecimento dele e, para o 9 de julho do ano que vem, a gente vai ter essa publicação incrível sobre o Correio Militar. Um livro com imagens em altíssima resolução, tudo em tamanho natural, postais, selos, carimbos. Vai ser uma coisa bem legal, bem divertida. Além disso, eu tenho um empório aqui na cidade de Itapira e também estou trabalhando um livro sobre o século XIX para o ano que vem, baseado no assassinato de um delegado abolicionista morto três meses antes da abolição. Uma história incrível também. E é isso aí, né? A gente está trabalhando, usando o tempo para fazer um monte de coisa. Olha só, que legal, Vérico. Eu acho que, inclusive, esse seu livro vem em consonância a um outro que eu estou escrevendo também para lançar o ano que vem. 90 Anos da Revolução, em 9 de julho de 2022. Muitas ações devem ser feitas e tomara que a gente esteja ainda aqui nos 100 anos, né? Daqui 11 anos. em 2032. Eu estou escrevendo, só para você ter noção, eu não divulguei muito ainda, um livro chamado Cartas à Piracicaba, que é, inclusive, uma ligação meio com o seu aí. Já faz cinco anos que eu estou pesquisando, né? Na verdade, veja bem, eu entrei nessa causa devido a um tio avô meu ter falecido com 17 anos, né? Em cruzeiro, né? Levou um tiro no pescoço de raspão. Morreu dois, três dias depois de hemorragia. Então, desde criança, eu ouvi a minha avó falar, assim, nossa, a carta do seu tio Natal, né? Natal Meira Barros. Então, assim, tinha muita devoção em cima dessa carta. Morreu com 17 anos. E eu resolvi, assim, pesquisar as cartas escritas pelos piracicabanos nos frontes de batalha e fazer um apanhado geral com o cenário histórico de Piracicaba nesses três meses da Revolução. Então, assim, vai ser uma... Bem local, né? Bem localizado, tema bem específico do município de Piracicaba, o cenário político. Então, assim, a gente vê que a gente tá em sintonia, nós que gostamos... Cara, sensacional. Eu adorei, eu adorei essa notícia. Nem imaginava. Já vamos conversar muito depois dessa live aqui, viu? Vamos trocar várias figurinhas. Com certeza. Tem muita história. Eu achei, inclusive, muitas cartas, né? Assim, na época, a notícia viajava no lombo de um cavalo, viajava de trem, demorava pra chegar, né? Então, assim, eu notei que havia muita expectativa. O estudo, na verdade, como jornalista que eu sou, eu estudei como é que a imprensa local aqui de Piracicaba divulgava a Revolução de 32. E notei que o correspondente, Eric, era o próprio revolucionário, o próprio voluntário. Não haviam jornalistas que estavam lá como sucursais, vamos dizer assim, né? Então, as cartas davam a noção do que acontecia lá nos frontes e o retorno pra família. Será que meu filho está vivo? Meu marido ainda está combatendo? É uma coisa, assim, bem legal. Estou fazendo com muito carinho, né? Sem troca de nada, na verdade, em memória do meu tio-avô, da minha avó. E tudo aquilo que eu vi, né? Nesses cinquenta e poucos anos de vida, vai deixar como um legado, inclusive, aqui em Piracicaba. Não estendendo, afinal, você é entrevistado, né? Piracicaba, ela participou aí com quase que mil voluntários e não se tem um livro sobre a Revolução aqui no município. Existem fragmentos, muitos recortes. Eu espero que esse livro aí venha realmente a contemplar os 90 anos aí que nós teremos no ano que vem. E você entrou na Revolução motivado pelo quê? Curiosidade, histórico familiar, enfim. Qual foi a sua ligação com o 32? Cara, eu sempre gostei de histórias, sempre fui muito curioso e não tenho nenhum familiar que foi combatente. Mas eu cresci ouvindo histórias dos meus avós, principalmente meus avós por parte de mãe, que a gente tinha uma convivência, morava na mesma rua, né? E vira e mexe, aparecia uma história sobre a Revolução, que os pais tiveram que fugir com as crianças, tinham que ir se esconder no meio do mato. E aqui em Itapira, a gente sempre teve também essa memória de 32, muito presente na população, né? Em roda de conversa e tal. E aí eu comecei, por curiosidade, a pesquisar há uns 10 anos atrás e acabei me embriando, né? Nesse assunto tão interessante que é o movimento de 32, essa guerra, né? Eu falava, meu Deus, como que uma guerra aconteceu no quintal da nossa casa e a gente não sabe o que aconteceu, né? ou não se é falado, era muito pouco falado nas escolas, né? Era muito passado por cima. E foi aí que eu comecei a realmente pesquisar, tive a oportunidade de ainda conseguir conversar com alguns ex-combatentes, conversar com testemunhas, né? Sobreviventes dessa guerra. E aí o negócio foi ficando mais intenso. Eu passei a pensar no livro de alguns anos pra cá, mas de uma vez por todas, eu acho que lá pra 2016, por aí, eu me embranhei e foram sete anos de pesquisa, os dois últimos anos bem intensos. E, cara, foi incrível, porque eu comecei a pegar muitos relatos, comecei a ler muitos diários, né? Testemunhos, entrevistas e tal. E falei, meu, eu preciso contar essa história, né? E aí eu parti desse princípio humanizado da coisa, porque a gente sempre via muito essa questão política, né? Ah, porque São Paulo queria se separar ou não, era uma guerra de São Paulo contra Minas, e por aí vai. E aí eu comecei a pesquisar justamente essas pessoas, né? Meu, o que que aconteceu? O que que levou esses caras a combater? O que que eles faziam? Como é que era o dia a dia, né? Como que foi esse movimento? Como é que foi essa guerra na nossa região? E Itapira é um dos principais pontos de combate na chamada Frente Leste, né? Nessa divisa com as Minas Gerais. A gente tem a Frente Sul, lá em Itapetininga, Faxina. A gente tem a Frente Norte, em Cruzeiro, né? E com as Minas Gerais. E aqui, Eleutério, principalmente, foi um desses pontos principais de combate, né? E comecei, então, a escrever. Em 2018, eu consegui lançar esse livro, foi bem legal. Na época, eu fiz uma vaquinha, né? Um crowdfunding, assim. E a galera abraçou a causa, foi muito legal. E nesse livro, eu falo justamente sobre esses acontecimentos na região de Itapira. E eu não conseguiria falar só sobre Itapira. E aí, eu começo o livro através desses movimentos, né? Dessas manifestações. E até o primeiro combate, que não aconteceu aqui. Foi acontecer lá em Pouso Alegre. Pelo menos nessa região. Entre os dias 20 e 21 de julho, né? O Batalhão 23 de maio foi... Só não foi massacrado porque conseguiram fugir a tempo, né? Mas ali, a gente teve um combate no chamado Morro da Vendinha. Impressionante. Os caras de Minas Gerais estavam ali esperando os paulistas. A gente teve um número muito grande de mortos, né? E foi através desse primeiro combate que os paulistas recuam até Eleutério, que é um bairro rural da cidade, divisa com Minas Gerais. E cavam as trincheiras. E foi ali que o bicho pegou, né? E aí, eu continuo pesquisando até a tomada de Amparo, Serra Negra, Aguas de Lindóia, Campinas, né? Então, assim, é um livro bastante completo, né? E eu procurei fugir da linguagem acadêmica da coisa, né? Eu tentei, você como jornalista, né? Acho que entende o que eu tô falando, pra ficar ainda mais interessante, né? E fácil das pessoas entenderem tudo que aconteceu. Então, o caminho foi mais ou menos esse. Falei demais, né? De forma alguma, né? Existem... Quer dizer, Itapira, então, foi o centro, foi um palco de batalha mesmo, ainda mais por ser divisa. É uma região montanhosa, Eric. Como que é a sua cidade? É planalto? Piracicaba é colina, muitas colinas, né? Sobe e desce, por isso que nós estamos chamados de noiva da colina. Como que a cidade de Itapira e essa proximidade com Minas Gerais e também como campo de batalha? Como que você viu nesse seu estudo? Itapira fica aos pés da Mantiqueira, né? Nós temos aqui como vizinhas, pra quem não conhece Mojimirim, Mojiguaçu, fazemos divisa com Espírito Santo do Pinhal, Amparo, Águas de Lindóia, Monte Sião. Então, Itapira, o município é bem grande, né? Mas hoje nós temos cerca de 75 mil habitantes aqui. Então, é muita terra, muito espaço e principalmente a região da divisa entre Minas e São Paulo é uma região muito montanhosa. Então, foi... Inclusive, os paulistas tinham a melhor posição naquela região, por isso que conseguiram ainda aguentar um mês de combate, mas não conseguiram resistir porque o Exército Federal era gigantesco, assim, de três ou quatro pra um. Então, eles conseguiram segurar firme até essa região. Então, a gente tem a divisa natural dos estados, que é o rio Eleutério, que deságua depois no Rio do Peixe, no rio Mojiguaçu e cheio de montanhas. Então, isso me intrigava muito também, porque, meu, como é que esses caras conseguiam subir essas montanhas, né? Com canhão, 75 milímetros, né? Com metralhadora e tal. E, através dessa pesquisa, eu consegui entender um pouquinho todo esse processo de logística, né? Até porque não deixa de ser um ambiente de difícil acesso até hoje. Entendi. Eric, se você me permite, eu gostaria que já, que nós estamos falando desses assuntos, né? Apresentar aí, de uma forma bem humilde, inclusive, a capa do meu, do meu livro, né? Que vai se chamar Cartas da Piracicaba. Isso aqui ainda tá, era pra ter sido lançado no passado, né? A pandemia atrapalhou. Hoje, Piracicaba ainda tem restrições com relação ao lançamento presencial, né? Atividades presenciais. Então, isso aqui deve ser, praticamente, a capa do livro, intitulado Cartas da Piracicaba. E você que escreveu aí do, tá escrevendo sobre as cartas, né? Aqui tem algumas questões, né? A ATA, que em dia 17 de julho de 32. Legal. Definiu quem eram os voluntários aqui de Piracicaba, né? E a carta de despedida, que tá aqui à direita, né? Desse meu tio que eu falei pra vocês, né, tio avô? Cliquei aqui, agora não consigo voltar. Deixa eu clicar aqui fora, não tô conseguindo. Casa do Soldado. Esse papel é da Casa do Soldado de Piracicaba? Eu acho que não. Deve ser lá de cruzeiro, se eu não me engano, entende? Isso aqui é um envelope, né? Da Casa do Soldado, ao meu tio, tio avô Josué Meira Barros, que era pai do Natal Meira Barros. Aqui foi a carta de despedida, 21 de agosto de 32. Se eu não me engano, ele faleceu em 24 de agosto. Então, isso aqui é essa devoação que eu falei pra você. É uma carta escrita, com certeza, em caneta tinteiro, né? Que é dirigida à sua mãe, né? A Bianca Budrini. Inclusive, sem muitas novidades aqui, assim, estou bem, está frio. As cartas, se você for ver, na verdade, é uma declaração de amor à família. Não só é a mente, essa carta. Pelo menos nas pesquisas que eu fiz aqui, eu tive que enxugar muita coisa, porque fulano passa bem, recebi o cachecol que ciclana mandou. Então, assim, pra não ficar nesse chove no mole, né? Tive que pesquisar muita coisa, assim, né? Mande lembrança pra fulano. Enfim, inclusive o jornal, né? Os jornais aqui da nossa cidade não tratavam com detalhes sobre o que acontecia. Havia muita restrição, né? Piracicaba tinha, inclusive, um serviço de corneta, os corneteiros, os famosos corneteiros, que eram um rádio, né? Uma rádio, uma emissora de rádio, um jornal que transmitia em alto-falantes o que estava acontecendo, logicamente, via escuta de rádio, né? Então, assim, foi difícil pra encontrar, realmente, o que aconteceu aqui em Piracicaba. E, como eu disse, o histórico, infelizmente, é muito, muito, muito pequeno, né? Os jornais da época, de 32, aqui de Piracicaba, tínhamos três jornais, né? A Gazeta de Piracicaba, o Jornal O Momento e o Jornal de Piracicaba. Todos eles com quatro páginas. Então, assim, era um jornal exprimido e saía só uma edição. A segunda edição, ou edição da tarde, como a gente vê em São Paulo, como a Folha da Tarde, o Jornal da Tarde, né? Era dada nessas cornetas, né? Tocava, assim, um sino, 15 minutos depois, uma sirene, na verdade, 15 minutos depois, alguém lia as notícias. Olha, Natal Mirabarros hoje está em Silveiras. Olha, Jacó de O Neto hoje voltou pra Quitaúna. E assim vai, né? Então, a gente teve que enxugar pré-pedra, na verdade, pra poder encontrar. Eu acho que isso aí, também, com você, foi a mesma situação, Eric. Sim, o interessante é que 32 é riquíssimo em fontes, né? Existe um material gigantesco referente a 32. Mas o grande problema é que esse material está espalhado de uma maneira impressionante, né? Então, você vê, por exemplo, cartas, né? Muitas cartas tiveram que ser destruídas, né? Ou porque o batalhão foi preso, ou os caras tiveram que fugir, pirar, como eles falavam, né? Como eles diziam. E aí você tem fotografias, né? O acervo fotográfico de 32 é maravilhoso. E a gente consegue entender e descobrir muita coisa através do acervo fotográfico. Filmes, por incrível que pareça, muitos filmes foram feitos em 32. E, infelizmente, a grande maioria se perdeu. A gente pega relatos, por exemplo, de pessoas que tinham filmadoras e que chegaram a fazer algum tipo de gravação disso, mas que teve que queimar, jogar fora, né? Logo depois que a guerra acabou. E aí vai nessa tonelada de telegramas, de boletins, mas, infelizmente, o que não está destruído, ou ainda está com familiares, né? E aí a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas, as novas gerações, acabam nem ligando para essas coisas, né? E também acabam se perdendo. Mas os museus também têm um acervo incrível. Inclusive, eu conheço o Museu de Prascaba, o Prudente Moraes, né? Já estive aí várias vezes no museu. Também tem uma coleção muito legal de 32, né? Tem capacetes, enfim. O Museu de Itapira também. A grande maioria desses museus tem muito capacete, fardo, enfim. E aí o trabalho é esse, é de formiguinha mesmo para tentar descobrir tudo o que existe, né? E a família, que nem isso aqui que eu tenho, olha só, foi doado por uma família. É um documento, inclusive, histórico. O entusiasmo das tropas apressa a vitória. Pais, mães, irmãos, amigos, escrevei aos vossos soldados queridos, despertando-lhes o entusiasmo. Uma atrás tem aí, não dá muito bem, né? Aqui, ó. Inclusive, isso aqui era de alguém que, com o tempo, acabou doando. Não tem mais o porquê segurar, né? Cachoeira. Aqui está Papirascaba, aqui está Cachoeira. Legal. Um envelopinho, inclusive, que nos foi doado, né? Não é, isso aqui não é correio aeropostal. Mas está escrito aqui, aí está difícil de ler. Eu, Thalia, André de Quil, Casa do Soldado Cachoeira, né? Que deve ter sido esse aqui que nos passou, né? O Dr. Jorge Quil, Revolucionário de 32. E é da época, viu, Eric? Primeiro de setembro, 932, que é como eles registravam na época, né? Agora, fale para mim do seu livro, Esse Inverno Escarlate. A Revolução de 32 aconteceu em pleno inverno, né? Em plena época de frio. Ainda mais em montanhas, colinas. A gente nota aí alguns depoimentos. Inclusive, aqui em Piracicaba, eu li outro dia algo que eu pensei que era brincadeira, né? Que é, se eu não me engano, o Morro dos Carrapatos. Que existiam muitos carrapatos ali. Todos os carrapatos do mundo, mas aqueles que você possa imaginar, né? Então, assim, enfrentar frio, doença de trincheira, carrapato, falta de comida. Ali, parece que a ração diária, se eu não me engano, era meio pão por dia, uma bolacha velha. Quer dizer, enfrentar tudo isso aí, acredito que você tenha colocado nesse seu livro, por isso que se chama Inverno Escarlate. Exatamente. 32 é um ano muito peculiar. Começando, por exemplo, pelas Olimpíadas, né? Estamos hoje em 2021, né? Olimpíadas que tiveram que ser um pouquinho atrasadas devido à pandemia. Mas, enfim, em 32 nós tivemos as Olimpíadas de Los Angeles. E aí nós temos um número muito interessante de esportistas paulistas que não vão participar dessas Olimpíadas porque vieram lutar na guerra, né? Na chamada Revolução de 32. Como, por exemplo, o próprio batalhão esportivo que era feito, formado por jogadores de futebol, enfim, atletas de vários esportes. Esportes, comandado pelo Arthur Friedenreich, que era, sei lá, o Neymar da época, né? Por exemplo, nós temos em 32 uma grande seca no Nordeste. Uma seca terrível. Muitos voluntários do Nordeste, por exemplo, em Fortaleza nós temos um batalhão provisório criado por voluntários que vêm combater os paulistas aqui no Sudeste, né? E aí nós temos esse inverno de 32 aqui no Sudeste e no Sul e Sudeste, que foi um inverno também peculiar, porque choveu muito em 32. Então, com certeza o mundo era um pouco mais frio do que hoje, né? Você imagina um inverno com chuva. Então, nós temos relatos, por exemplo, no meu livro eu coloco uma carta de um soldado baiano que estava aqui nas trincheiras de Eleutério e o cara desesperado, porque nunca tinha passado um frio desse na vida, né? Os próprios paulistas, assim, os caras sofreram muito nas trincheiras, porque quando a gente vê um filme de Segunda Guerra ou Primeira Guerra, né, que se assemelha um pouco mais da 32, os caras tinham que ficar quatro, cinco, seis dias na trincheira, né? O cara tinha que ficar lá com o companheiro morto do lado, né? Literalmente apodrecendo do seu lado, né? E aí você coloca ratos, você coloca qualquer outro tipo de animal selvagem, carrapatos, né? Então, isso foi muito difícil para esses caras. E o inverno escarlate é justamente a última coisa que a gente acaba escolhendo, ou pelo menos, uma das últimas coisas, na verdade é o nome do livro, né? O nome do livro surgiu na minha cabeça já no final, eu estava com o texto pronto e aí acabou me surgindo, né? Inverno escarlate, né? Eu quis juntar essa coisa triste, pesada do inverno com a morte, né? Com o vermelho do sangue, né? E é justamente isso. Continuando no assunto das cartas, né? Tem cartas interessantíssimas e diários também desses caras que estavam lá e os caras chegaram num ponto em que eles nem sabiam mais o que eles estavam fazendo naquelas trincheiras, né? Os caras estavam empolgados por um ideal, mas quando o cara chega na realidade da coisa, voluntários que eram estudantes ou que eram filhos de um fazendeiro, né? Ou um cara que era engraxate, padeiro, sapateiro, o cara estava lá passando um frio gigantesco, correndo o risco de ser morto e sem tomar banho. Tem uma entrevista muito interessante de um voluntário chamado Totó, que esteve nas trincheiras de Eleutério e diz que quando ele chegou em Campinas, no final da guerra, ele foi recebido para uma família, né? E a coisa mais incrível que aconteceu foi ele poder tomar um banho de chuveiro, né? Então, eu acho muito interessante a gente conseguir pensar e refletir sobre essas peculiaridades, né? Que não são tão lembradas quando a gente fala de 32, mas que é uma realidade de guerra, né? Com certeza. Eu encontrei aqui um diário que me foi passado, inclusive, por uma pessoa aqui do nosso Sapirascaba, Eric, e assim, após a Revolução de 32, as tropas vieram de trem, né? Como partiram para São Paulo, algumas pararam em Rio Claro e lá tem, diz que houve um desfile. Isso foi na primeira semana de outubro, não sei dizer exatamente se foi dia 2, dia 4, com certeza não deve ter sido, né? De um tenente que foi recebido na cidade com honra, a tropa também, cidade de Rio Claro, e no momento ele estava com uma bandeira aqui no ombro. No que ele foi fazer assim, ele, infelizmente, acabou acertando o posto e levou um jogo que foi fatal. Quer dizer, o cara, ele sobreviveu à Revolução, mas morreu em casa. Morreu em casa por uma trágica situação, né? Você comentou também muito bem aí a respeito do inverno, né? Tem um filme brasileiro chamado Estrada 47, que mostra os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira lá na Itália, vivendo um inferno, um inverno, na verdade, que era um inferno, vamos dizer assim, né? A gente não sabe, a gente chega aqui a 10, 8 graus, já está trintando de frio, né? Mas a gente não sabe o que é enfrentar 30 graus negativos, que é o que o brasileiro fez lá, né? Imagine só, tem até um nordestino que está acostumado aí com 39, 40, uma média de 30 graus, pega 30 graus negativos, né? São 60 graus de diferença, né? 100% a menos do que ele está vivendo, né? Então, assim, são situações que a gente não imagina, né? Eric, você tem alguma coisa aí para compartilhar com a gente também na sua tela, né? Vamos lá, dividir para comentar o que você tem. Deixa eu separar uma coisa especial sobre um assunto que, na verdade, une. Itapira e Piracicaba, né? É uma história não tão interessante, não tão feliz, mas... Deixa eu ver, já está aparecendo aí? Não, ainda não. Ah, é porque eu cliquei errado, espera aí. O que será que une Itapira e Piracicaba? Nem imagino. Você sabe a distância daí para Piracicaba, Eric? Tenho uma noção, mais ou menos? É distante, né? Eu acho que dá uma hora e pouquinho, é, por aí. Não é tão distante assim, então. Não, não. Agora vai. Eu vou falar um pouquinho sobre... Agora abriu? Agora abriu, está com o por completo aqui. Uma pessoa ali eu reconheço, da esquerda. É muito famoso aqui em Piracicaba. Esse que está com a mão para trás aí? Isso. Doutor Losso Neto, criador do jornal de Piracicaba. Proprietário por longos anos, inclusive médico radiologista. Se eu não me engano, ele foi para a Revolução. Ele e algum familiar foram para a Revolução, porque eles foram os principais defensores em Piracicaba da Revolução, pós-Revolução. Até os anos 80, se eu não me engano, ele faleceu em 85. Foi uma das principais personalidades que levantaram a bandeira da Revolução de 32 aqui no município. Que maravilha! O Batalhão Piracicabano chegou a combater na região de Eleutério. Vieram aqui para Itapira. Depois se incorporaram a outros batalhões. Isso era muito comum, só para contextualizar. Então, a gente tinha esses batalhões de voluntários de diversas cidades paulistas, que iam até a capital. E muitas vezes eram incorporados a outros batalhões. E quando o bicho estava pegando aqui em Eleutério, por exemplo, aí já na segunda metade de agosto, muitos batalhões, por exemplo, de Piracicaba, chegavam até a região de Eleutério e já eram incorporados a um outro batalhão. Aqui, no final de agosto, nós temos cerca de 12 a 13 mil homens do lado federal contra 7 a 9 mil paulistas. Era muita gente. O Batalhão Piracicabano participou dos combates aqui na região de Eleutério. E um desses combatentes, chamado Romário Nery, acabou sendo morto aqui. E aí, depois da guerra, nós temos um movimento de exumação desses corpos, das trincheiras, do alto das montanhas, e esses corpos são levados para o cemitério municipal. O corpo do Romário Nery passou por esse processo. Tinha ficado enterrado ainda nas trincheiras, em cima das montanhas, e foi levado para o cemitério da saudade em Itapira. Na comemoração dos 25 anos, ou seja, em 1957, o prefeito aqui em Itapira era um cara chamado Caetano Munhoz. Ele tinha uma ligação grande com o Piracicaba. E aí, para fazer essa homenagem, o corpo do Romário Nery é exumado do cemitério da saudade e é transladado até Piracicaba. Eu chego a citar um pouquinho isso no meu livro. O Caetano Munhoz foi junto com o João Moro, que foi um cara que foi o prefeito colocado pelos militares federais aqui em Itapira. Foi com mais algumas outras pessoas. Luiz Iliotto, que era diretor da Folha de Itapira, um jornal aqui. Alcísio de Oliveira, que era... Deixa eu ver, o meu mouse está aparecendo aqui? Está, né? Agora está aí, isso. Vou bem devagarzinho. Este cara aqui ao centro é o Caetano Munhoz, era o prefeito de Itapira. Nós temos aqui ao lado dele o alemão Alcísio de Oliveira, o alemão combatente de 1932. E lá na ponta, na outra ponta, deixa eu ver se o meu mouse aparece, mas é com um terno mais claro, né? É o João Moro, que foi esse cara aí delegado prefeito municipal logo depois que a cidade de Itapira foi tomada pelos federais. A exumação do Romário Nery aconteceu no dia 4 de julho de 1957, ok? E essa comitiva, então, foi para Piracicaba, chegando aí na manhãzinha já, próximo 9 de julho, e foram para o cemitério. Eles foram recebidos... Agora eu preciso da sua ajuda, a ver se você reconhece ele aí. Não sei se ele está nessa foto. Pelo professor Manuel Rodrigues Lourenço. Não sei dizer para você, sinceramente. Pelo doutor Losso Neto, que era diretor do Jornal de Piracicaba. Sou a última esquerda aqui. Legal. Pelo doutor Alfredo Castro Neves. Era prefeito na época, em 1957. Agora, se me pegou, se eu for, não sei dizer. Sinceramente, não vou saber identificar quem era. E tem um outro senhor que participou também, sobrinho de um padre que foi muito ativo na Revolução, padre Lázaro Sampaio de Matos. Essa urna, contendo os restos mortais do Romário Nehari... Deixa eu passar para uma próxima foto aqui. Essa urna foi coberta pela bandeira paulista... Espera aí. Pronto. Agora sim. Foi coberta pela bandeira paulista e foi levada até o Nicrotério do cemitério de Piracicaba. Ela foi guardada lá e depois ela seria eternizada no mausoléu do soldado paulista em Piracicaba. Esse mausoléu ainda está aí, não é? Sim, ainda está. Todo ano a gente faz visita, inclusive, para ele. É no cemitério da Saudade também. O mesmo nome do cemitério de vocês em Itapira. Ah, que legal. Depois, essas autoridades, os presentes, visitaram alguns túmulos, o túmulo do Prudente Moraes e de um itapirense também chamado Walter Velho, que está enterrado em Piracicaba. Depois a gente teve todo aquele evento cívico, as homenagens. Inclusive, foi ali que o prefeito de Itapira teve a ideia de fazer um melhoramento no cemitério municipal. Nós temos, em 57, na comemoração... Aliás, o Caetano Munhoz também é ex-combatente, de 32. Então, ele fez muita coisa aqui nos 25 anos. Nome de rua, ele fez uma grande arte lá no mausoléu do soldado constitucionalista aqui em Itapira. Tem um busto muito bonito lá, feito por um cara chamado Alfredo Liani, um artista plástico paulista excelente. Visitaram a Câmara Municipal, a Escola Agrícola Luiz de Queiroz, Clube de Campo, Cachoeira do Salto e o Monumento ao Soldado Paulista. Então, isso aconteceu no dia 9 de julho de 1957. Eu tenho mais fotografias aqui. Espera aí, deixa eu passar. Eu começo a falar, aí eu esqueço de passar a foto. De novo, aqui na esquerda, Eric, temos o doutor Lúcio Neto, que é o dono do jornal da Cava. É isso. Estou tentando localizar aqui. Esse que está com a mão, bem em cima da sua assinatura, você não sabe quem é. O que está falando. Isso. É o Caetano Munhoz, o prefeito de Tapira. O prefeito de Tapira, está correto. Isso. Tem mais um aqui? Não reconheço. Esse monumento ainda existe, a de Empirascaba, que é a capa... Esse eu cheguei a conhecer. Passei por essa praça. Nessa época, ele se encontrava numa outra posição. Ele foi retirado, durante a remodelação da praça, em 1980, e voltou um pouquinho mais para a direita. Mas ainda continua em tela. Continua, infelizmente, abrigando muito, sempre reto, nas noites frias em Empirascaba. Eu fui gravar uns vídeos na semana passada e encontrei cobertor, travesseiro. Está sim. Infelizmente, virou um abrigo, um beliche ao céu aberto aqui em Empirascaba. Mas está conservado, está sempre conservado. A gente pega no pé da administração pública, porque ali, não sei se você sabe, onde está esse monumento que foi construído em 1938, com uma ação popular, inclusive, foi daí que partiram 200 piracicabanos no dia 16 de julho de 1932. É onde se encontrava o Teatro Santo Estevam. Então, ele foi construído exatamente onde perfilaram os voluntários de Piracicaba e partiram depois para a Estação da Paulista, no bairro que hoje recebe o nome de Paulista. Excelente. Apenas uma curiosidade, este garotinho que aparece aí no centro da foto, é um cara chamado Barros Munhoz, um deputado aí da região, enfim, esteve presente nessas comemorações aí, filho do Caetano Munhoz, está presente aí nessas comemorações de 1957. E esse túmulo aqui? Esse não fica aqui, não. Fica. Eu acredito que sim. Eu até conseguiria dar um zoom nessa fotografia, deixa eu ver se a gente consegue. Mas é nessa mesma situação, viu? No cemitério de Piracicaba. Eu acho que a gente consegue. Daqui a pouco eu abro só a foto e tento dar um zoom no que está escrito ali. Aqui, né? Mais uma foto. Túmulos muito bonitos, aliás, viu? Eu gosto muito de visitar os cemitérios da cidade, que eu conheço, porque sempre tem umas obras de arte muito interessantes. O Dente de Moraes está aqui. Se eu não me engano, também ao meio da Júnior. São personalidades importantes que estão enterradas, sepultadas aqui no município. E vale a pena, Vilda, vale a pena a gente passar uma hora não vendo lá do tétrico, do funesco, né? Quando assim, está um quarto, mas a arquitetura. Existe até um grupo de arte cemiterial aqui em Piracicaba, que se reúne para estudar e tirar fotografias desses monumentos. Maravilha. Quero montar uma aqui em Itapira ainda. É bom. E esse, enfim, esse translado acabou acontecendo aí com essas autoridades, né? E os restos mortais, então, do Romário Nery acabaram partindo de Itapira, onde ele descansou por 25 anos e retornando aí à sua terra natal, à Piracicaba, em 1957. Então, é esse... Muito discreto para você, o Rodrigo Guterres participou aqui das nossas entrevistas, né? Também fiz a mesma pergunta para ele. Existiam, assim, casos em que a pessoa era baleada e era deixada no campo de batalha, Eric? Você tem, assim, uma noção, tem dados históricos, eram enterradas, morriam, ficavam ali ou, realmente, os amigos iam até o campo de batalha, pegavam e faziam um sepultamento, assim, pelo menos religioso, né? Para não deixar o corpo definhando ali a míngua e ao céu aberto. Olha, pela minha experiência de pesquisa aqui na Frente Leste, né? na região de Eleutério, Morro do Gravi, enfim, Amparo. No meio do fogo do combate, era muito difícil você fazer qualquer coisa. Eu não acredito que tenha havido aí algum tipo de abandono, né? Vamos dizer assim, do corpo. Mas nós temos documentos que comprovam o sepultamento desses soldados no campo de batalha, não é? Provavelmente ali na segunda, terceira linha da trincheira, ali próximo da linha de frente mesmo, tanto que nós temos alguns meses depois, em 1932, esse processo da Federação de Voluntários de Itapira e de Mojimirim de exumação dos corpos, né? Então, são quase 30 corpos que são retirados das montanhas de Eleutério e do Morro do Gravi e Barão Ataliba Nogueira, né? Esses corpos, alguns próximos à linha do trem, alguns próximos às trincheiras e depois são levados para o cemitério, ou seja, dentre as dezenas de mortos aqui nessa frente de batalha, alguns deles ficaram sepultados ali onde morreram mesmo, né? E nós temos até fotos dessas exumações, mas, por outro lado, a gente tem também fotografias de mortos que foram levados até a estação de trem de Eleutério, por exemplo, e ali os caras identificavam esses mortos, já vinha identificado pelos seus companheiros e tal, muitos deles, a grande maioria era fotografada, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de reconhecimento, às vezes era o João Grilo, era o Eric de Itapira, era algum apelido e tal, então não tinha como você fazer muita identificação, esses caras eram fotografados, então a gente tem uma coleção interessante de fotos de mortos de 32, quando eu faço minhas palestras, eu falo, eu mostro essas fotografias em um momento bem chocante, mas é para chocar mesmo, desses caras mortos e tal, e depois a gente tem o processo de enterramento. Aqui, por exemplo, em Itapira, em 33, nós temos o sepultamento de mais de uma dezena de mortos, que depois, com o passar dos anos, alguns são devolvidos às famílias, como Romário Neri, por exemplo, 25 anos depois, mas ainda hoje no Cemitério da Saudade, nós temos aí, se não me falo a memória, nove combatentes enterrados em Itapira, e nenhum deles é itapirense, então esses caras infelizmente não voltaram para as famílias, mas estão aqui homenageados e sepultados em Itapira. Já que a gente tocou no assunto do Romário Neri, poderia fazer uma apresentação dele para que o público atual conheça, Eric? Eu tenho aqui uma biografia dele, vou ler rapidinho, quatro, cinco linhas, chamava-se Romário de Melo Neri, foi voluntário do Batalhão Marcon de Salgado, nasceu aqui em Piracicaba em 17 de julho de 1909 e faleceu em 11 de setembro de 1932 nas proximidades de Mojimirim, pelo menos é o que fala aqui, junto com quatro colegas, todos metralhados durante um ataque das forças adversárias. Ele está sepultado em Itapira, já vou corrigir isso inclusive para colocar no meu livro, foi trasladado aqui em Piracicaba em 1957, você está me dizendo, era filho de Júlio Neri Ferreira e Manuela Melo Neri, era funcionário concursado na Secretaria Estadual da Agricultura e atuava em Tietê, próximo aqui a Piracicaba, como fiscal de máquina de algodão. Então, assim, é um dado importante, o nome dele consta inclusive nesse monumento que você aí mostrou na fotografia, situada aqui na Praça José Bonifácio. Então, assim, são pessoas que deixaram a história, por isso esse fervor, muitas famílias se despedaçaram por causa dessas perdas que foram irreparáveis e muitos também não tinham nem filho, como você disse. Tem um outro caso aqui do Jorge Jones, deixa eu até me ler um trechinho aqui, ele era descendente de norte-americano que vieram aqui para a região de Piracicaba e ele se apresentou na Vila Americana, distrito de Piracicaba, hoje a cidade americana, foi incorporado ao Batalhão 23 de Maio e alvejado durante a ação entre Lindói e Socorro, estando sepultado na região do seu campo de batalha, não teve descendentes, de forma que seu corpo ainda continua lá no campo de batalha. E é curiosidade que você nos traz, viu, Eric? Inclusive, já vou fazer uma errata no meu livro, se você não fala que ele foi transportado para Piracicaba, ia continuar em Itapira ainda, viu? Isso. Inclusive, eu falo sobre o Jorge Jones. Uma vez, eu fiz uma palestra em americana e acabei falando sobre ele e alguns outros voluntários, né? O Jorge Jones, ele faleceu, é, o Jorge Jones faleceu aparentemente na manhã de sexta-feira do dia 19 de agosto, né? Ali na região. junto com ele morreu um cara chamado Aristeu Valente. E aí eu falo um pouquinho sobre essa morte através de um documento que eu acabei encontrando no Arquivo Público de São Paulo, né? Que era um boletim do Batalhão 23 de Maio. O Batalhão 23 de Maio que na sua grande maioria era formado por voluntários dessa região aqui, de socorro, principalmente, Itapira, Águas de Lindó e alguns de Amparo. Esse seu livro, achei interessante, está disponível para baixar em PDF, tem uma adição virtual, impressa, como que a gente pode localizá-lo, lê-lo? O que você agostou é uma curiosidade muito grande, principalmente em mim, viu, Eric? Ah, que legal. Esse livro está disponível comigo aqui, diretamente com o Eric. Você pode me chamar no Instagram, eric, com o semudo, underline, apolinário. Ou você pode procurar na Amazon, no site da editora Gregory, que foi a editora que publicou esse livro. ele tem umas informações bem legais, tá? Estou vendendo peixe aqui, mas, por mim, esse livro teria 500 páginas, tá? Mas não deu. Então, assim, tem umas fotos bem legais, eu adoro o acervo fotográfico de 32, porque ele é riquíssimo em informações. Por exemplo, essa fotografia aqui, voluntários, voluntários não, soldados de um batalhão do Nordeste, que tomaram uma fazenda aqui em Itapira, comemorando aqui já a tomada da cidade. E essa foto é muito curiosa, porque aqui no cantinho tem um cara de gravata ali, terno, na janela. A gente tem essa fotografia em altíssima resolução, e a gente consegue ver, por exemplo, que é um cara que está totalmente destoado da fotografia, que não está comemorando, que não está tomando uma cachaça, que não está chamando a galera para foto, que está ali meio acuado, com medo, olhando na janela. Quem seria esse cara? Esse cara seria um funcionário da fazenda? Seria um familiar ali, dono da fazenda? E aí eu acabo trazendo também essa pesquisa fotográfica, com muita coisa legal, e com essas informações. Quando a gente fala de frente leste, eu não falo especificamente de Itapira, mas falo de Pouso Alegre até Campinas. Então eu pego esses relatos, por exemplo, do bombardeio aéreo, que Campinas sofreu, assim como Amparo, como Mojimirim, como Itapira, como Socorro, Campinas, onde morreu um garoto lá, o Aldo, que orato, um garoto que trabalhava e colaborava, inclusive com o Correio Militar, foi morto, e junto com ele uma dezena de pessoas que ficou ferida nesse bombardeio, em um dos bombardeios, chamados bombardeios de cidades abertas. Então aí eu exploro um pouco toda essa região através de resultados de muita pesquisa no Rio, no Nordeste todo, Rio Grande do Sul, falando com o pessoal de São Borja. Aqui, por exemplo, mais uma curiosidadezinha, a gente tem, por exemplo, o Batalhão 14º, Batalhão, ou 14 Pé no Chão, era um batalhão comandado por um cara chamado Benjamin Vargas, que era irmão do Getúlio. E o filho do Getúlio estava combatendo aqui em Eleutéria. numa certa altura, acabou, coitado, passou mal e tal, teve um negócio e teve que voltar para o Rio de Janeiro. Mas, além deles, por exemplo, a gente tem um cara chamado Eurico Gaspar Dutra, que estava comandando dezenas de batalhões, todos eles especificados aqui, não só batalhões de Minas, mas de vários estados. E foi o Dutra que tomou a região de Itapira, e que avançou até Campinas. Então, assim, muitos anos de pesquisa, muitos arquivos, acervos particulares, tudo isso está aqui no Inverno Escarlate. Então, quem quiser, só nos procurar. Vamos repetir aí, é no Instagram. Qual é o seu Instagram? Eric, E-R-I-C, underline Apolinário. E no site da editora Gregory. Está aqui, a editora, opa, Gregory. ou na Amazon, você pode procurar na Amazon, tem lá o livro. Se vocês quiserem, fala comigo, que eu mando uma dedicatoriazinha legal, vai ser um prazer. Beleza. Eric, outro dia eu convidei você para fazer a entrevista e falei, vamos gravar domingo de manhã. Aí você falou, não, tem uma visita guiada. O que você faz nessa visita guiada? Conta para nós. Pois é, além de trabalhar no museu, além de trabalhar em dois livros, além de ter um empório, além de fazer outras pesquisas, eu também sou uma espécie de guia turístico. A gente tem um hotel, aqui em Tapira, existe um hotel fazenda, é o hotel fazenda Juca Mulato, que faz passeios pela Rota 32. A Rota 32, eu participei do processo de criação, então é um caminho de 70 quilômetros que passa por várias fazendas históricas, muitas delas do século XIX, mas por todas elas, onde a gente teve algum combate, ou algum tipo de acontecimento referente a 32, pelos bairros rurais, enfim. E aí eu levo, então, esses hóspedes do Hotel Fazenda para passear num pedacinho da Rota aí, que dá uns, sei lá, uns 30 quilômetros, e é bem legal, claro, que no meio dessa pandemia, com máscara, pelo amor de Deus, usem máscara, se você estiver vendo isso depois que essa loucura passar, confie que a gente está usando máscara, gel, distanciamento, mas vale muito a pena, essa rota já existe há alguns anos, inclusive, no próximo 10 de julho, que vai ser um sábado, a gente vai ter um programa muito especial no Mais Caminhos da EPTV, falando sobre a Rota 32, mostrando, a gente está passando alguns dias gravando aí, vai ser bem legal. Então, assim, é muito legal por quê? Porque eu sou historiador, olha a foto aí. Seria isso aqui, né? O que é que ela é? Essa igreja ali atrás é uma igreja, correto? O que seria essa igreja? Essa é a igreja, a igreja de Nossa Senhora, a capela... Essa igreja pertenceu a uma fazenda chamada Fazenda do Salto, uma fazenda que vem desde o século XIX, e durante muitos e muitos anos essa capela ficou abandonada, simplesmente porque não existe mais produção de café, não existe mais a colônia, em volta da igreja e tal, e ela ficou aí literalmente abandonada mesmo, né? E aí, durante esses últimos anos, ela chamou o interesse de muitas pessoas que passavam por ali. Um tirava foto, um postava no Instagram, no Facebook e tal, e o negócio começou a acontecer, e uma visita turística espontânea começou a surgir nessa capela. E aí a gente fez todo o levantamento histórico dessa capela, e hoje essa capela já foi capa do Estadão, por exemplo, em 2018, foi muito legal, assim, é uma capela linda, uma capela projetada por um cara chamado Vitório Copos, um arquiteto, um projetista, construtor aqui de Itapira, e que está aí, uma igreja maravilhosa, super interessante, e que hoje reúne, como vocês podem ver aí, muitos ciclistas, a galera que gosta de fazer mountain bike e tal, faz essa rota, eu sou meio sedentário, então eu não consigo fazer isso, mas é uma rota bem difícil, inclusive, para quem anda de bike, porque ela tem muitas elevações, tem muita montanha aqui. Então, assim, hoje se tornou um produto turístico de Itapira, o principal produto turístico é a Rota 32, e a gente trabalha para que isso continue sempre melhorando, e existe até um projeto de restauro da capela, mas eu reafirmo aqui enquanto historiador, observando os acontecimentos, eu acho que a Capela do Salto hoje deve permanecer como ela está, como uma ruína, porque há muitos anos ela já não recebe missa, não recebe nenhum tipo de manifestação religiosa oficial, digamos assim. Você tem as pessoas que visitam, que deixam seu santinho, deixam suas orações, então a gente tem um grupo, um movimento aí de pessoas que cuida da Capela do Salto, a Secretaria de Cultura aqui da cidade é responsável hoje por essa capela, mas é aquela velha história, não vai dar para a gente chegar no Coliseu e fazer o Coliseu como ele era há dois mil anos atrás, porque ele era lindo assim, e a Capela do Salto é isso, é essa ruína linda, bela, cheia de história, e 32 passou por ali, os combates passaram por aquela região, então é interessante a gente preservar essa ruína, para que ela não seja destruída ainda mais, mas está lá, desse jeito, acho que é bem legal, e chama muita gente, então se você quiser fazer o passeio da Roda 32, procura lá, Hotel Fazenda Juca Mulato, que a gente vai se conhecer pessoalmente. Olha só, uma pessoa multifuncional, velho, fico feliz em saber que tem aí alguém como você preservando toda essa história, nosso tempo já está no fim aqui, eu deixo o microfone aberto e a câmera também para as suas considerações finais aí, para a gente encerrar esse bate-papo e por mim, como você disse, o livro teria mais de 500 páginas, nossa conversa teria também mais de duas horas, que assunto realmente a gente tem, né, com certeza, assunto não falta. 32, pessoal, foi um movimento civil e militar, né, e que hoje, em 2021, eu acredito que nós devemos voltar o nosso olhar para 32, ainda pensando nas pessoas, não importa, não importa se São Paulo ganhou ou perdeu, não importa se tinha um pequeno número de pessoas que eram separatistas nesse movimento, né, é claro que nós temos as elites por trás de todo o MMDC, né, e por trás de toda a logística da guerra, mas nós temos as pessoas simples que participaram, as mulheres que foram até as fábricas, que fizeram capacete em fábrica de panela, que costuraram roupa, que faziam comida, né, nós temos um movimento popular interessante em 32, então hoje, muito mais do que medalhas e cerimônias e homenagens que às vezes não fazem nem tanto sentido mais, é muito importante que a gente sempre lembre 32 através dessas histórias, né, da história de você que é de Brascaba e que tem um conhecido ou um familiar que lutou, ou de você que onde quer que você esteja, né, aqui de São Paulo, ou de alguma cidade que faz divisa com o Estado e que também teve uma participação em 32, né, eu acredito que a gente deva falar, como eu falo inclusive no meu livro, não só dos voluntários paulistas, né, mas dos caras que, pô, o cara veio de Fortaleza, a gente teve um batalhão de Belém do Pará que veio lutar aqui, então é preciso falar sobre esses caras, essas vozes que foram silenciadas nesses quase 90 anos, né, então o que a gente quer para o centenário de 32, né, a gente quer manter ainda aquela coisa de que São Paulo é o maior Estado e que não sei o que, tudo bem, cada um, né, tem a sua ideia sobre isso, mas a gente precisa falar sobre essas pessoas que fizeram esse movimento, né, que lutaram por uma causa interessante, importante, que era a democracia, né, que era uma nova Constituição, uma história que foi contra um ditador, né, mas também lembrar das pessoas que lutaram por um ideal que não eram belas, porque em 32 nós tivemos muitas pessoas que foram mandadas para a guerra, né, funcionários que foram mandados para a guerra, não só os voluntários, isso é real, no meu livro eu falo, por exemplo, de estupros que aconteceram, estupros ocorridos, feitos, né, por paulistas e por federais, né, a gente tinha, por exemplo, para não me estender muito, uma campanha dentro do exército paulista contra a sífilis, né, porque a gente tinha também a prostituição no meio da guerra, então tudo isso precisa ser falado, sobre as casas, as fazendas, os sítios que foram saqueados, né, tudo isso que aconteceu, uma guerra, nem sempre, aliás, nunca tem um lado só bonito, né, sempre tem um lado triste, e nós estamos aqui para falar sobre essas pessoas, sobre essas histórias, né, então eu até te desejo muito sucesso com o seu livro, sou empreitada, somos resistentes, sim, né, somos sobreviventes, sim, e devemos sempre continuar pesquisando e falando sobre esse assunto e sobre a nossa história, né, aconteceu no quintal da nossa casa, então acho que é isso, né, falei demais de novo. mas é o que a gente queria ouvir, você falou, falou bem, mandou bem aí, parabéns mais uma vez pelas suas iniciativas, Eric, nós estamos à disposição, não somente nesse ano, né, mas vamos torcer para que o ano que vem a gente faça alguma coisa em conjunto com as demais pessoas que estão envolvidas, demais cidades envolvidas, Campinas, São Pedro, São Paulo, enfim, não deixar a PTAC cair, dizem, né, que a história é contada pelo vencedor, né, pela pessoa que ganhou, né, veja aí Napoleão, alguns casos não, né, Hitler, por exemplo, e não vamos deixar essa história que tirou muito da gente aqui de São Paulo ser contada pelo outro lado, mas também contar o outro lado, como você disse, né, veio junto do Pará, do Paraná, tivemos também revolucionários que foram decapitados, né, em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, quer dizer, não ficou somente aqui restrito, que foi uma briga pela democracia, se hoje temos tudo isso aí, essa liberdade, né, incondicional, né, ampla, geral e restrita, como se falava no início dos anos 80, pela reforma, né, democrática, nós devemos também a essas pessoas que foram pioneiras há 89 anos atrás. Eric, muito obrigado pela sua participação, estamos à disposição, e a gente, vamos ver se a gente retoma aí um assunto, né, o assunto, na verdade, numa outra entrevista para estar sempre levantando essa bandeira dos paulistas. Muito obrigado, um abraço aí a todos vocês de Itapira. Obrigado. E assim, nós encerramos essa entrevista, tendo hoje como convidado o nosso querido colega, amigo do fundo do coração, Eric Apolinário, que falou via internet de Itapira, né, ele que, inclusive, é autor do livro Inverno Escarlata, a gente vai deixar aqui no finalzinho os contatos para que você que se interessou possa adquirir essa publicação. Semana que vem, a gente volta com mais uma entrevista lembrando os 89 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Sintonize e nos acompanhe pelas redes sociais. v камinhas. v . . . . . . A CIDADE NO BRASIL